Vocês tão levando tiros? Tem alguém levando tiro aí, mano. Tem ninguém levando tiro. Ué, mentira! Ah, mano, nossa, é muito chato. Mano, o que que eu fiz, velho? Merda, porra! Tá, tá aqui, mano. Aí, Igor, põe destaque aí na edição, Igor. E aí, mano? Ghost Recon das Unicruzbacks. Malandro, aqui tá coma. A colina tá muito louca. E aí, Drizzy, como é que a gente passa daqui? Eu sei. Burrão tu, sabe nem entrar na base, hein. Pô, a gente spawn num lugar nada a ver, mano. É, eu entendi também. Tem que ir pra cidade, mano. Tem que ir pela cidade. Ah, o Sherlock Holmes aí. Para com essa porra aí! Ah, mano, quem alertou os caras? Não, você entrou na base, mano. Você já entrou na base com a moto. Você chamou todos os caras. Quem? Pra ter esperado ali no portão. Quem? Você. Eu tô lá fora, larga a mão. Ah, então é o Pedro. Foi você que morreu ali, ó. Não arruma nada, é o estéreo. Mas eu não tenho... Puta que vale. Nem suspeita no meu negócio. Eu tô aqui. E ali, aqui não é base. Aqui é a cidade. Não, vocês colocaram patrulha em cima de nós. GG. Ah, eu tomei no cu aqui já. Tô tentando segurar aqui, mas tá foda. Os caras tão correndo aqui em cima do mato, ó. Tem helicóptero. É, beleza. Não, valeu. Eu não sei quem foi que alertou, mas é um idiota. Na moral. Ó, já matei dois snipers já. Vocês vão insistir ou vocês vão reiniciar essa porra? Não sei! Eu passei tranquilo, mano. Na para eu estarei. Não... Baixou o jogo pro Easy lá pra passar. Acho que a gente não tá ligado. Ó, consegui achar uma brecha pra dentro do muro dos caras aqui. Nossa, eu to levando bala e nem sei da onde. Puta vida. É do helicóptero. Ah, é do helicóptero, mano. Não tem como não, velho. Morri! Torre 1. Peguei da torre 1. Vambora. Eu entrei e buguei dentro da pedra aqui. Ih, eu clipei dentro da pedra. Bem-vindo a Ghost Ripple. Calma aí, Petfine. Vou derrubar. Tem muita mancha ali, mano. Mano, eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Pau na sua bunda. Ih, ela não é? Eu passo sozinho assistir meu vídeo? Ô, Drizzy, qual a chance de a gente subir nessa torre 2 aí e pegar uns caras lá de cima? É, é easy, mano. Só que você tem que acertar o tiro. Se errar um, você me fode. Não vou errar, não. Vai, Drizzy, vai, Drizzy. Tô aqui em cima da parte da cover. Eu tô avançando. Eu vou entrar lá atrás pelo portuguinho. Tem cara em cima das torres. Tem um cara em cima ali da helicóptero. Tem em cima da torre. Não erra, não erra. Não pode errar tira, hein. Ó, tô vendo um cara na torre 9 ali. Eu vou pegar a torre 9. Matei, vambora. Drizzy, marquei um cara ali. Vê se você tem uma visão boa. Ah, não. Eu tenho, peraí. Matei. Tem mais um cara ali, ó. Não, tinha um cara pra eu matar ali. Alguém consegue pegar o cara 2 ali? O 2? Alguém tem visão? É, tá bom. Ó, a torre 6 está ali. Pega a torre 6. É lá. É que eu mate esse sniper aqui em cima do lado de fora? Pedrinho, só atira o certeiro, hein, mano. Não pode errar. Ó o 2, o 2. Tá muito perto de vocês aí. Mano, agora só... Você errou. Não pode errar, hein. Ih, chegou um helicóptero. Não, relaxa, relaxa. Só tira a cara, só tira a cara. Deixa ele ver, senão vai esponar a cara aqui dentro comigo. Graças. Boa sorte. Boa. Passamos, passamos. Ah, easy, easy, hein, bro. Caraca, essa foi linda. Bora pra mais uma missão, então? Bora, culpado. Vai na moral. Vai dronando, Drizzy. É que tem que achar a mina, tem que achar a mina. Eu vou pegar uma cabana aqui perto. Pedrinho, cuidado, Pedrinho. Cuidado, Pedrinho. Já tá na área do objetivo aí. Vambora, velho. Vou dronar aqui por esse lado também. Ela tá dentro de alguma das casas, velho. Achei, achei, achei. Tem que interrogar, deixa eu ver. Eu vou chegar nela no stealth. Ah, vamo por fora, vamo por fora. Dá pra ir, vai. Tô chegando nas costas... Ah, peguei. Vai, puxava pra dentro, puxava pra dentro, vai. Tem nada pra ver aqui não, moleque. Sai, 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 sai. Vai, vai, sai vazado você também. Vamo, 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 vamo. Vai, 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 moleque. Não tava na manhã dele, não tava na manhã dele. Rápido, cacete. Vai embora. Vai, manda o seu buceta, manda o seu buceta. Não foi, não, velho. Seu buceta. Ó, vem cá, vem cá, tem uma van. Vamo de van, vamo de van. Ou vamo de 4x4 aqui. Eu tô de... Eu tô numa raio, Luc. Segura, Drizzi, viado. Caralho, Drizzi não para, né, velho? Ele fica sempre sozinho. Não vai, foda-se, eu vou na minha moto. Oxe, da onde tá, Lucão? Cadê o estéreo? Não sei. Morreu! Eita, Drizzi, não atropela civil. Eu não atropelei não. Porra, tadinha da velhinha ali. É, pior que pra mim não atropelei ninguém. Ô, Drizzi, vamo fazer o seguinte. Para o carro, aí eu vou com vocês. E a moto é muito lenta. Vai na moral, vai na moral. Quem vai dronar aí? Tenente e forces da unidade. Interrogue esse alvo valioso. Beleza, ó. Cuidado que tem sniper. Ó, tem mais. Tem mais de um cara, tem mais de um cara. Ó, ele vai fugir. Ele tá fugindo. Entrando no carro, entrando no carro. Tem que perseguir ele. Vem, 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 vem. Boa, a gente não alertou. A gente não alertou a unidade. Vambora, vambora, vambora. Caralho, este ano está de trator, cuzão. Estarinho, você que vai derrubar ele, hein? Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Não pode matar ele, né? Tô no blindado da unidade. Vou descer, vou descer. Desceu, desceu. Ele desceu. Vai, pega ele, pega ele. Agarrei, agarrei, agarrei. Pega a machine gun ali, pega a machine gun ali. Tem que pegar o carro e meter o pé, mano. Pega a machine gun aqui, ó. A machine gun, vai, 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 vai. Pega a machine aqui atrás, ó. Alguém sobe, sobe lá. Calma, 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 gente. Tô nervoso, tô nervoso. Bora. Entra, entra num carro aí, Pati. Tem que entrar no carro com o problema do tamanho. Ai, ai. Porra, sério? Esse é o tal do mula. Porra, Pedro é burro demais. Porra. Tem espaço pro 5 aqui. Vamos, 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 vai, vai. Solta ele, Estério. Não, tem que entrar. Atrás, Estério. Ele que entra, mano. Tem que segurar, senão não vai. Vai, vai, mete pé, mete pé. Vai, vai, Estério vem depois. Vai, 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 Pedro. Vai, Pedro. Não, mas eles são atrás da gente. Eles são atrás da gente. Agora vai dar merda. Não é possível que a última missão seja tão fácil assim. É a última missão desse bairro, né? Ah, deve ser, mano. Porra, é... É, é isso aí. É o Buxon só. Buxon é merda. É o Oxon ou o Buxon? Oxon, né? O Buxon, não sei. Buxon. Por quê? Porque todos são gordinhos, meu. Buxon. Nossa, que piadinha. Eita, porra. Eu tropei do cabelo. Ataque, cara. Espão não cai atrás da gente. Espão não cai atrás da gente. Espão não cai atrás da gente também. É sempre ele, né, mano? Ah, é sempre ele. Vocês saíram de carro e eu tive que botar o refém lá e meter o pé sozinho. A missão tá finalizada aqui, é só vir na setinha, não é? É, eu já tô vendo a cutscene aqui. Vem na setinha, vem na setinha, Pedro. Uma hora depois. Leve o avião ao aeroporto controlado pelos rebeldes, ok. Quebrou, velho. O que aconteceu? Pula, pula, pula. O Pedro não deve ter paraquedas lá ainda. É em cima de uma base militar da unidade, mano. Cuidado, cai fora da base, cai fora da base. Eu consegui cair. Vocês caíram fora? Ah, eu caí em cima da base. Eu não tenho paraquedas. Tem um helicóptero no meio da estrada aqui, velho. Eu vou tentar pegar ele, mano. Será que eu pedi um carro? O carro respondeu lá dentro da base? Que jogo burro. Pera, pera. Ah, não, não. Tem cara dentro do helicóptero. Deixa eu ver se eu consigo matar. Eu vou tentar roubar esse helicóptero, mano. Se eu conseguir roubar o helicóptero, a gente... Ah, bugou, mano. Olha o helicóptero... Ah, puta que... Avistei um pacote de ajuda. Temos que planejar uma rota com os rebeldes... Tá, acho que eu vou conseguir roubar um helicóptero, querido. Consegui, consegui. Vou tirar ele daqui, vou afastar ele e vocês spawnam em mim. Fugir, helicóptero salvo, hein. Ó, pousei o helicóptero do jeito que deu aqui. Nossa, que cagada, quase morri. Beleza, pode teleportar pra mim aí. Tô na montanha do lado do nosso objetivo aqui, mano. Bom, tô do lado do pico aqui, vou tentar já ir dronando então. Ó, aqui eu só tô vendo um cara na porta principal. O que a gente veio fazer aqui? Localize o La Plaga. Porra, é finalizar, mano. Queria ver se eu conseguia achar direto o La Plaga. É, então, mas é que a maioria dos caras ficou dentro da casa, velho. Porra, como assim, patrulhinha alerta? Oi, sério, oi, sério. O quê? Eu tô... Eu tô morto. Vou respirar agora. Eu não tô nem no mapa. Pior que ele tá fugindo, é impressão minha. Se ele fugir, eu tô aqui na saída. Não, ele não tá se movimentando, não. Não? Ah, é que eu ainda não marquei ele. Não, meu drone é muito ruim, mano. Calma, Pedro. Não dá cara, hein, Pedro. Ó, eles ouviram o drone. Ai, ai. Nossa, quem quebrou todas as janelas? Pedrinho, você esconde aqui atrás. Vem aqui atrás, vem aqui atrás. Eles tão todos atrás de você já. Ah, eles me viram? É, vem onde eu tô, vem onde eu tô, vem onde eu tô. Eles não te viram, Norris. É que você quebrou a janela. Dá pra entrar pelo fundo também. Tem vai aquele cara ali na esquerda, mano. Vocês tão levando tiro? Tem alguém levando tiro aí, mano. Ninguém levando tiro. Ah, olha o estéreo. Ah, mano. Nossa, é muito chato. Mano, o que que eu fiz, velho? Eu estou sentindo uma treta. A gente tava lá dentro, estéreinho. Vamos, vamos. Calma, mano. Vamos jogando, velho. Não precisa ser desespero assim, mano. Ué, eu só entrei. Sério, muito chato, mano. A gente dronando na volta, o maluco lá no meio, peito de aço nele. Mano, eu nem fui eu que alertei a galera. Não, não era você que tava lá na frente, né? Mano, foi você que alertou com o drone. Ainda falou no rádio. Não, mas eu tava lá fora o filho. Não, mais nada, mais nada. Mais nada, o senhor tava dentro da casa, estéreo. Cala a boca, mano. Ah, eu tava atrás de você, abaixado no palco. Tava atrás de mim. Eu te dronei, ainda bem que eu tô gravando. Você tá lá dentro da casa, velho. Eu tava, mano. Ó, mentiroso é a única coisa que eu não sou, velho. Como é que é? Ainda bem que eu tava dronando. Eu tava filmando. Quando o Drizzy tava dronando, eu tava atrás dele. Não, mentira, cara. Ô, caralho, mano. O maluco fugiu pelo subsolo mesmo, sério? Fugiu, eu tô atrás dele. Pô, não tem que botar uma porta aqui, não? Eu buguei muito aqui. Drizzy, não perde, Drizzy. Eu tô todo enrolado aqui. Não tô, eu tô atrás dele. Puta, fudeu, 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 fudeu demais. Nossa, nós não temos um milhão de cara. Aqui? Jesus. É. Jesus. Eu tô levando muito tiro, mano. Morri, eu morri, Drizzy. Conseguiu voltar aqui e me levantar? Ah, eu morri também. Eita merda, que merda, hein? O estéreo chegou, o estéreo chegou. Eu não vou nem spawnar no Pedro, não. Vou esperar o estéreo me levantar. Boa, vai marcando, Pedrinho. Vai marcando. O estéreo tá me levantando aqui. Boa, tamo pronto aqui. Tamo os quatro. Ó, tem um monte de cara ali, velho. Tem um monte de cara ali. Eles não tão alerta, não. Vamos no stealth. É. Peguei ele. Foi abatido. Peguei um daí da garagem. Tem outro. Ele viu que eu matei um cara lá. Boa. Tem outro. Tem dois ali. Tá dando a volta um. O La Plaga tá lá também. Dá pra ter visão do La Plague, hein? Tem que matar ele? Eu não sei. Acho que sim. É, La Plaga tem que pegar. Matei. Boa. Boa, caralho. Boa time. Caralho, malandro. Nossa, olha que bizarro. Você viu isso? Olha aí a câmera, a câmera, Drizzy. Olha que louco. You're next. Os caras mandam... Os caras vão easy, mano. O cartel é foda, viado. Você tá maluco? Então é isso aí, mano. Se vocês querem mais vídeo nesse sentido, deixa o seu like. Um beijinho e... Tchau! Mano, a primeira vez que a gente jogou essa flor era pra eu ter passado já. Eu entrei e a gente tentou mó stealth. O série ficou em cima de uma torre. Eu fui por dentro comendo todo mundo. Entrei, cheguei no cara. A hora que eu fui interrogar o maluco, deu... Pop-in de tipo, 15 NPC do meu lado. Tipo, eles spawnaram na minha frente e me mataram. Jogo, filho da puta. Tem que pegar o cara da... Torre 10. Vou pegar o da torre 2 agora. Torre 2, dead. Também. Guardou o cara do meu lado. Também pode pegar o seu like.